Se eu te disser que ser fluente em inglês não é saber muito mais ou menos, não é saber muito de forma capenga, mas sim ser fluente é saber o pouco bem sabido. E que você tem sido vítima de um modelo, de um sistema de ensino da língua inglesa, que você foi enganado por todo um sistema de ensino, de modelos de ensino da língua inglesa flagrantemente fracassados, que há décadas tratam a língua inglesa como se fosse uma disciplina acadêmica que se estuda para tirar nota mínima na prova e para passar de ano. Tem muito pseudo professor de inglês por aí. Você já acreditou em tantos cursinhos de inglês que não sabe mais em quem acreditar. Eu te entendo. Você só consegue ser fluente com segurança se souber esse pouco bem sabido, esse básico ou essencial, mas você precisa parar de perder seu tempo estudando errado. Você precisa entender que você só vai ser fluente quando você tiver esse conhecimento simples, mas fundamental instalado no seu cérebro, treinando na ponta da língua.